No episódio anterior, falamos sobre a vida e obra de Pedro Lombardo, sobre o surgimento das universidades e o desafio de Aristóteles. Hoje falaremos sobre São Boaventura, o místico, o segundo fundador da Ordem Franciscana, o grande nome do Conselho de Leão, que devido a sua grande importância recebeu títulos de Doutor Seráfico. Boaventura nasceu provavelmente em 1217, na cidade de Banorédio. Ele se chamava João de Fidanza, mas um episódio que teve lugar quando ainda era jovem, marcou profundamente a sua vida, como ele mesmo narra. Tinha sido atingido por uma grave doença e nem sequer o seu pai, que era médico, esperava salvá-lo da morte. Então sua mãe fez uma promessa a São Francisco de Assis, que tinha morrido pouco tempo antes, que seu filho seria franciscano se ele o salvasse. Quando a criança sarou, a mãe disse, ó boa aventura. E deste incidente é derivado o nome com que a posteridade o conhece. Ele fez seus primeiros estudos no Convento dos Franciscanos, em sua terra natal. Entre 1235 e 1242, foi aluno da Faculdade de Artes em Paris, onde ao dedicar-se aos tradicionais estudos de artes liberais, entrou em contato com a filosofia greco-árabe, que aos poucos penetrava no Ocidente. Entre 1243 e 1248, estudou Teologia, tendo como mestre Alexandre de Reios, então o mais famoso professor da universidade, que pouco antes, para admiração geral, ingressara na ordem franciscana. Movido pelas vivências de infância e pelo exemplo do professor, ao qual mais tarde ele se referiu com reverência e saudade, Boaventura também se tornou um frade franciscano. Cumpridas as exigências curriculares, em 1248 tornou-se bacharel em estudos bíblicos, o primeiro grau da vida docente de então. Em 1250, passou a bacharel sentenciário, isto é, ele foi autorizado a comentar em aula os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Já falamos sobre a importância desta grande obra. Durante os quatro anos que se seguiram, Boaventura redigiu a parte mais importante de sua obra acadêmica, os comentários às sentenças, que ocupam quatro dos nove volumes de suas obras completas. Em 1253, depois de passar vários anos dando conferências e comentando as escrituras e as sentenças, ele obteve o doutorado. Em 1254, ele atingiu o auge da carreira universitária ao obter o título de magister, mestre, equivalente ao atual de professor titular. Nesta condição, dirigiu algumas disputas solenes, as questiones disputate, como eram então chamadas. Mas ele e Tomás de Aquino não puderam assumir a cátedra, devido a querela com os professores do clero secular. Como já foi dito aqui, na ocasião em que falamos sobre São Francisco de Assis, esta era a época da luta contra os franciscanos espirituais. Boaventura, que era franciscano, e Tomás de Aquino, que era dominicano, tiveram de enfrentar a oposição de mestres seculares, como Guilherme de Santamur, pois os seculares atacaram o direito dos franciscanos de tomarem parte nas universidades e não consideravam válidos os seus votos de pobreza. Deste modo, a questão da pobreza passou a ser debatida nas universidades e foi por isso que professores como Boaventura mantiveram disputas acadêmicas acerca dela. Por imposição do Papa, em 1257, ambos deveriam tomar posse no cargo, mas para ele era tarde. Neste ano, Boaventura foi eleito o superior-geral dos franciscanos, o ministro-geral, no mês de fevereiro. Ele ocupou este cargo até 1247. A firmeza e moderação de Boaventura lhe valeram o título de segundo fundador da ordem. Daí em diante, as ocupações com a ordem franciscana obrigaram-no a relegar para um segundo plano os estudos. Apesar disso, manteve sua residência em Paris e ainda por diversas vezes interveio na vida intelectual da grande universidade. Como superior, visitou a pé quase todos os conventos da ordem na Itália, na França, na Alemanha e na Espanha. Nomeado cardeal de York, na Inglaterra, conseguiu convencer o Papa a tornar sem efeito a sua nomeação. Se você tem acompanhado esta série, você sabe muito bem que muitos grandes homens chegaram a recusar nomeações importantes como esta, até mesmo as nomeações ao papado. Foram muitos os grandes homens de Deus que deram exemplos de uma vida santa. A autoridade moral de Boaventura era tal que, em 1271, os cardeais, que há mais de dois anos encontravam-se reunidos sem conseguir entrar em acordo para a indicação de um novo Papa, pediram a ele que lhes apontasse o nome. Ele indicou Gregório X, que acabou sendo eleito Papa. Dois anos depois, em 1273, Gregório X, com um texto muito elogioso, mas que não admitia a recusa, nomeou Boaventura cardeal de Albano. Desta forma, Boaventura teve que renunciar ao seu cargo como ministro-geral dos franciscanos e conta-se que, quando os legados pontifícios o avisaram da honra que acabara de lhe ser conferida, ele estava ocupado na cozinha do convento de Mudiello, perto de Florença, lavando pratos. Os mensageiros do Papa estavam encarregados de entregar-lhe o chapéu e as insígnias cardinalícias, mas como ele estava ocupado, ele lhes agradeceu e pediu que colocassem um chapéu no arbusto que estava ali no pátio. Por esta razão, um dos símbolos de Boaventura é um chapéu cardinalício colocado em um arbusto. Poucos meses depois de receber esta honra, Boaventura, que tinha sido responsável pela organização do segundo concílio de Ilião, que tinha como finalidade o restabelecimento da comunhão entre as igrejas latina e grega, o concílio, na verdade, não conseguiu promover uma solução duradoura para o sisma, pois os clérigos orientais se mostraram por demasiado obstinados e a vasta maioria dos cristãos bizantinos permaneceu implacavelmente contra a união com os latinos, os quais consideravam heréticos. Então, Boaventura faleceu durante este concílio, em 15 de julho de 1274, devido ao excesso de trabalho. Poucos meses antes, a caminho do mesmo concílio, Tomás de Aquino havia falecido. Quem visita uma biblioteca onde se encontram os textos dos pensadores medievais, vendo o volume das obras que cada um nos legou, pode facilmente ser levado a pensar que se tratava de pessoas exclusivamente dedicadas ao estudo e com uma longa vida em função deles. A verdade, porém, é bem outra. D'Uns Escotos, cuja última edição das obras completas compõe-se de 26 volumes, faleceu aos 42 anos de idade. Hugo de São Vítor, aos 41. Guilherme de Ockham viveu até os 60 anos, mais de 25 dos quais, porém, foram ocupados por questões de política eclesiástica, a ponto, aliás, de não haver conseguido concluir o que hoje seria o doutoramento em teologia. Sua vida acadêmica encerrou seus 35 anos. Tomás de Aquino faleceu antes de completar 50 anos, tendo ocupado boa parte da vida em encargos na Ordem Dominicana e na Cúria Pontifícia. O próprio Alberto Magno, que ultrapassou os bíblicos 80 anos e cuja edição atual das obras está prevista em 40 grossos volumes, só começou a escrever após os 40 anos e, após os 60, esteve em grande parte dedicado a tarefas administrativas. Com Boa Aventura, aconteceu coisa semelhante. Seu período de produção intelectual como professor estende-se de 1248 a 1257, por nove anos, portanto. Depois diminuem seus escritos, voltados mais para temas de vida mística e para a reorganização da Ordem Franciscana. No século passado, tratou-se de fazer uma edição completa e crítica de suas obras num trabalho de grande fôlego que envolveu, entre outras coisas, a cópia de mais de 50 mil manuscritos nas diversas bibliotecas e arquivos da Europa. A cérebre edição da Quaraqui, tida até hoje como modelo de trabalho com textos medievais. O resultado foi um conjunto de nove volumes, em grande formato, aos quais acrescentou-se um décimo volume, com índices e estudos. Descobertas posteriores, que apesar do valor histórico pouco de novo, acrescentam ao pensamento do autor, preencheriam mais um volume com textos referentes principalmente a questões disputadas na universidade e a sermões. De seus escritos teológicos e filosóficos, destacam-se o excelente comentário aos quatro livros das sentenças de Pedro Lombardo. Ele também comentou alguns livros da Bíblia, como o Evangelho de João e de Lucas, Eclesiastes e o Livro da Sabedoria, que é um dos maiores livros delterocanônicos da Bíblia Católica. Ele também deixou diversos escritos místicos, além de escritos referentes à ordem franciscana e também deixou diversos sermões. De acordo com os estudiosos, quase sete dos nove volumes foram compostos no curto espaço de nove anos, como eu já falei, nove anos de plena atividade magisterial entre 1248 e 1257. Boaventura, com uma obra numerosa, escreveu sobre quase todos os assuntos acadêmicos de sua época, sendo a maioria de seus textos sobre filosofia e teologia. Na verdade, nenhuma de suas obras é exclusivamente filosófica, já que todas elas são excelentes testemunhas da mútua interpretação entre teologia e filosofia, as duas disciplinas que marcaram o período da Escolástica. Uma análise de sua obra nos permite perceber a grande influência que Santo Agostinho exerceu em sua filosofia. É por isso que alguns estudiosos consideram Boaventura como o melhor representante do agostinianismo. Boaventura fez uso da doutrina platonista de Agostinho e acrescentou os princípios aristotélicos, especialmente no que tange à iluminação do intelecto, em que todo conhecimento alegadamente transmitido ao homem através da razão é dado diretamente por Deus. Boaventura também foi grandemente influenciado pelo místico Dionísio, o Areopagita, o primeiro bispo de Atenas, que foi convertido ao cristianismo pela pregação do apóstolo Paulo durante o sermão do Aerópago, sendo batizado pelo apóstolo Paulo após ser um dos primeiros atenienses a acreditar em Cristo. Na filosofia, Boaventura foi bastante diferente de seus contemporâneos ilustres, Roger Bacon e Tomás de Aquino, que eram representantes da ciência física que começava a surgir e do escolasticismo aristotélico em sua forma mais perfeita. Boaventura, diferentemente de Roger Bacon e Tomás de Aquino, apresentou uma forma de especulação teológica mística e platonizadora que já tinha, de alguma forma, aparecido nas obras de Bernardo de Claraval, de Hugo e Ricardo de São Vítor. Para ele, o elemento puramente intelectual, embora jamais ausente, é de menor interesse quando comparado com o poder vivo dos sentimentos ou do coração. Boaventura relacionava-se intimamente com seu predecessor, Alexandre de Hales, e com a tradição agostiniana. Assim, Boaventura também aceitava a teoria epistemológica da iluminação, bem como o conceito voluntarista da fé. Boaventura também deu grande ênfase ao conceito de ideias exemplares, conceito que muito influenciou a cosmovisão escolástica. Dizia que os protótipos das coisas criadas se encontravam nos pensamentos de Deus. As coisas criadas retinham a marca indelével destes pensamentos divinos, em maior ou menor grau, e os expressavam. Aquelas coisas que mais remotamente representam o divino são denominadas sombras, umbrai. Outras são denominadas vestígios, vestígia. Enquanto algumas coisas, as que mais claramente o refletem, podem ser chamadas imagens do divino. Nesta última categoria, por exemplo, encontramos a alma do homem. Esta espécie de pensamento constituiu o fundamento da doutrina da analogia. O mundo criado não é nem idêntico ao divino, nem absolutamente distinto do divino, mas é de certa forma semelhante a ele. Há analogia entre Deus e a criação e, com base nisso, podemos saber algo sobre Deus como resultado de nosso conhecimento das coisas criadas. Boaventura e seus seguidores foram, até certo ponto, adversários de Tomás de Aquino e dos tomistas. Discordavam, por exemplo, da doutrina da graça, da epistemologia ou teoria do conhecimento e mesmo quanto às concepções básicas da revelação entre Deus e a criação. Boaventura referia tudo, mesmo o conhecimento natural, à sua origem divina e o fazia de tal maneira que o natural e o sobrenatural se integravam numa unidade contemplativa. Tomás de Aquino, por sua vez, empregando um conceito de analogia bem elaborado, ressaltava a falta de semelhanças entre Deus e o mundo e a diferença fundamental entre ambos. Apesar das discordâncias, assim como Tomás de Aquino, Boaventura combatia vigorosamente a noção aristotélica da eternidade do mundo. Então, como todos os grandes doutores escolásticos, podemos dizer que Boaventura inicia seus argumentos com uma discussão sobre a relação entre fé e razão. Todas as ciências seriam, de acordo com ele, empregadas da teologia. A razão pode descobrir algumas das verdades morais que formam a base do sistema cristão, mas outras só podem ser recebidas e aprendidas através da divina iluminação. Para obter essa iluminação, a alma precisava empregar os métodos apropriados, a oração, o exercício da virtude, através dos quais ela se apronta para receber a luz divina, e a meditação que pode chegar até mesmo à união estática com Deus. Uma união expressa como um arrebatamento, em que o espírito se eleva ao ponto de vivenciar a presença de Deus de uma forma tal que o homem se sinta em puro êxtase. Então, segundo Boaventura, o objetivo supremo da vida seria esta união, uma união em contemplação ou no intelecto e de intensa absorção do amor. Contudo, ele defende que ela não pode ser inteiramente alcançada nesta vida e permanece sempre para os fiéis como uma esperança para o futuro. Na forma e no objetivo, as obras de São Boaventura são sempre obras teológicas e seu único ângulo de visão e critério de aproximação da verdade é a fé cristã. Este viés influencia sua própria importância na história da filosofia e quando se soma ao julgamento sobre seu estilo literário, Boaventura aparece como sendo provavelmente o menos acessível dentre as grandes figuras da filosofia do século XIII. E isso se dá não por ele ser um teólogo, mas porque a filosofia só lhe interessa como preparação para a pregação evangélica, como algo que deve ser interpretado como uma sobra ou um desvio do que Deus revelou. Isso diferencia muito de Tomás de Aquino, ou Alberto, ou Duns Escoto. É por isso que é muito difícil imaginar um filósofo contemporâneo, cristão ou não, citando uma passagem de Boaventura para apoiar um ponto de vista puramente filosófico. É claro que muitos filósofos leem Boaventura, mas o estudo de sua obra raramente é útil para compreender os filósofos e seus característicos problemas. No entanto, no que diz respeito à teologia, a importância de Boaventura é grandemente reconhecida. Boaventura, que também, como eu já disse, foi chamado de doutor seráfico, era antes de tudo um homem profundamente piedoso. Quem lê suas obras de teologia sistemática, sem ler as que tratam dos sofrimentos de Cristo, está perdendo o melhor delas. E quem lê seus escritos sistemáticos e conhece a profundidade da sua devoção, vê neles dimensões que, de outro modo, passariam despercebidas. A teologia do doutor seráfico é tipicamente franciscana, pois São Francisco foi a grande fonte de inspiração, tanto para o pensamento como para a vida de Boaventura. É por isso que, acima de tudo, a teologia de Boaventura é uma teologia prática. Isso não quer dizer que se trate de uma teologia utilitarista, que só se interessa pelo que tem aplicação imediata, mas que seu propósito principal é levar a bem-aventurança à comunhão com Deus. Francisco de Assis, pelo exercício das virtudes, partia das coisas sensíveis, que são os objetos ou eventos concretos que podemos perceber através dos nossos sentidos. Ele partia destas coisas para, por meio delas e nelas, como que por degraus, chegar ao autor das mesmas, Deus. No mundo em que se encontrava, as coisas lhe apareciam sob uma luz diferente, como sombras, alegorias e pegadas daquele que as criara e para a qual tendiam. Daí se o amor à natureza, como a um espelho, no qual refletiam-se, embora de forma imperfeita, a grandeza, a bondade, a beleza do Criador. A água do riacho, os pássaros, as árvores do bosque, o cordeiro inocente, o sol radiante, eram outras tantas formas pelas quais a natureza possibilitava ao homem chegar até Deus. Não se tratava, pois, de um culto à natureza, enquanto tal, mas de uma veneração por ela, enquanto obra, na qual, de forma velada, o Criador se deixava entrever. Nos escritos de Boaventura, vai transparecer esta visão franciscana, pois o modo de ser de Boaventura estava marcado pelo espírito de seu mestre Francisco de Assis, e, desta forma, seu pensamento será apenas a formulação científica de uma vida franciscana. Os primeiros mestres franciscanos, seguindo nisto o fundador da ordem, não tinham muita paciência para a especulação ociosa. Para eles, o propósito da vida humana era a comunhão com Deus, e a teologia nada era senão um instrumento para chegar a este fim. Além disto, seguindo a tradição que predominava na época, Boaventura era agostiniano, como eu já falei. Agostinho de Hipona era seu principal mentor teológico. Podemos perceber isso, particularmente, na maneira com que Boaventura entende o conhecimento humano. Este não pode ser obtido mediante os sentidos ou a experiência, mas somente através da iluminação direta pelo verbo divino, em quem estão as ideias exemplares de todas as coisas. Por estas razões, Boaventura não se mostrou muito disposto a acolher as novas ideias filosóficas, com sua inspiração aristotélica e o que parecia ser sua inclinação racionalista. Como Anselmo tinha dito muito tempo antes, Boaventura estava convicto que, para compreender, era necessário crer e não vice-versa. Assim, por exemplo, a doutrina da criação nos diz como devemos entender o mundo e guia nossa razão nesta compreensão. Precisamente por não conhecer esta doutrina, é que Aristóteles afirmou que o mundo era eterno. Dito de outra maneira, Cristo, o verbo, é o único mestre em quem se encontra toda a sabedoria e, por isso, cada intenção de conhecer alguma coisa à parte de Cristo equivale a negar o próprio centro do conhecimento que se pretende ter. Nisto tudo, Boaventura não era muito original. Este também não era seu propósito. O que ele pretendia fazer e que fez com grande habilidade era mostrar que a teologia tradicional, com seus fundamentos agostinianos, ainda era válida e que não era necessário capitular diante da nova filosofia, como faziam os averroístas latinos. Boaventura foi canonizado em 14 de abril de 1482 pelo Papa franciscano Sisto IV e declarado doutor da igreja em 1588 pelo Papa Sisto V como doutor seráfico. Boaventura foi, sem dúvida, um dos grandes pensadores da Idade Média. Além de influenciar a teologia católica, Boaventura, o doutor seráfico, imprimiu caráter particular à ordem franciscana, cujo espírito e regulamentos renovou. Eu falei sobre isso no vídeo sobre Francisco de Assis. Em nossos tempos, contudo, tornou difícil situar Boaventura entre os filósofos e teólogos de outrora, já que na Idade Média, entre os dominicanos e algumas outras ordens religiosas, bem como entre boa parte do clero secular, a obra de Tomás de Aquino se impôs. Entre os franciscanos e outros, João dos Escotos foi o grande nome, juntamente com Guilherme de Ocara. Apesar disso, Boaventura não foi ignorada. Pelo contrário, tanto dentro da ordem franciscana como na direção da igreja, foi sempre tido em grande consideração. Mas em se tratando de filosofia e teologia, Tomás, dos Escotos e Ocara, tiraram-lhe o grande reconhecimento que ele poderia ter alcançado. Há muitos grandes nomes que marcaram o período que estamos estudando, como Bernardo de Chatre, Teodorico de Chatre, Roger Bacon e muitos outros, mas para efeitos didáticos, falaremos somente sobre mais alguns deles que marcaram de forma decisiva este período que estamos estudando. Então, nos próximos vídeos, falaremos sobre Tomás de Aquino, Dons Escotos e Guilherme de Ocara. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de manifestar a sua opinião, caso assim você deseje, e eu ficaria muito grato se você compartilhasse esse vídeo com os seus contatos, para que mais pessoas conheçam o canal e tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus. A Bíblia Toda.